O Despertar Quântico de hoje é comemorativo. Nós estamos completando cinco anos da realização do nosso minicurso Salto Quântico e eu vou dedicar exatamente a você que nos acompanha aqui no Despertar Quântico da IGTV no YouTube falando sobre o nosso minicurso Salto Quântico Online gratuito que é exatamente as portas para aquelas pessoas que querem investir num voo mais alto. Então todo esse trabalho tem a ver com uma lei que eu venho buscando investigar cientificamente e trazer os fundamentos para que as pessoas possam utilizá-la na sua vida mas utilizá-la entendendo que é uma lei evolutiva, uma lei voltada para o crescimento espiritual para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento que é a chamada lei da atração. Então eu vou ler uma frase bem curtinha aqui, uma mensagem, uma frasezinha que eu fiz com esse objetivo de você entender como é que você se conecta interiormente à lei da atração. Eu acredito e confio no meu potencial de realização. Eu sou demais. Eu tenho feito palestras onde eu peço para as pessoas olharem umas para as outras e dizer eu confio, eu acredito, eu sou experto em fazer milagres. E as pessoas só riem, elas ficam assim olhando umas para as outras e eu digo então eu digo, peço para que elas digam para outra pessoa, eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa extraordinária, eu sou um gênio, eu sou demais. Então as pessoas só riem, mas elas percebem que aquilo muda a nossa química corporal quando a gente se coloca numa postura de empoderamento. Então mesmo que você ainda não tenha acessado um estado, você pode começar a entrar nessa ressonância, nessa frequência, tá? Então a lei da atração, ela existe mesmo. Eu gravei um vídeo exatamente detalhando essa lei da atração. Eu convido a você a assistir esse vídeo porque eu construí as seis etapas com um embasamento científico para que as pessoas entendam que essa é uma lei universal. é a lei que rege a vida, só que essa lei não é fácil de ser aplicada porque em nenhum livro fala do estado cerebral, o estado cerebral adequado para que essa lei aconteça. Então, o que acontece? Chega quantas perguntas eu recebo de pessoas dizendo, mas eu penso positivo, mas não dá certo, mas não é só pensar positivo. Ou seja, não é só querer, é querer e se envolver e ser aquilo que você quer. Então a lei da atração é uma lei evolutiva, ela convida você a se transformar, ela convida você a ter uma relação nova consigo. Por isso que temos aí uma circunstância extraordinária para as pessoas que estão em busca de uma evolução de uma transformação genuína, de uma transformação genuína, porque essa lei é muito poderosa quando você se conecta com seus princípios e você começa a colocá-la em prática no intuito de crescer, de evoluir, de transceder, de ser uma pessoa melhor, de exercitar ser a sua melhor versão. Então é esse o convite que eu faço para você, para que assista o segundo vídeo do minicurso gratuito online, Salto Quante, porque lá está detalhado passo a passo. As pessoas que já assistiram o vídeo estão maravilhadas, porque eu estou entregando exatamente o roteiro que você não vai encontrar no filme O Segredo, no livro O Segredo e nem um livro, porque isso aí normalmente as pessoas não percebem que existe a necessidade de um estado interior, de um estado cerebral favorável para que isso se manifeste. Então aproveite, compartilhe com mais pessoas. será um prazer ter você participando dessa jornada, dessa data comemorativa de 5 anos do nosso curso Salto Quântico e nós estamos entregando conteúdo de altíssimo nível. Aproveite também e veja a receita do Café Quântico e a meditação do estado de presença, porque essa meditação é a chave para que você possa também aplicar de maneira efetiva e eficaz a lei da atração. Aguardo você lá na aula número 2 do nosso minicurso. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.